Bom dia, boa tarde, boa noite galera que assiste meu canal aqui quem fala de gameplay estamos começando mais um videozão aqui de motovlog estou aqui na loja do mano Luan fala aí Luan fala aí tio, suave? suave mano, salve, salve aí a funcionária dele, vamo lá mano vamo simbora aí galera não deu pra gravar pra vocês a gente dormiu num hotelzinho aqui perto mesmo a gente ficou pra loja tamo indo lá na cidade resolver umas paradas aí de Luan suave na porta aí ó é a nois vamo lá tem como tu marcar aí pra mim ou? maraco? marca aí no celular que nós vai moleque chato marca lá na cidade se você tá vendo pelo canal pela primeira vez já deixa o like compartilha com os amigos e a nois e não esquece de se inscrever no canal galera o canal do Luan vai tá aí na descrição e a nois é ótimo gostou da motinha aí mano? nossa muito top mano o ronco dela tá da hora hein só o cano né só o cano filho olha lá eita porra só vai tem jeito de chegar rapidão na cidade vai chegar mesmo filho e ainda nem remapeei ela o louco te imagino que eu remapeei sem deus vou até fechar a viseira aqui que tá foda vou fechar a mim também fechei agora vamo lá vamo acelerar cuidado com os mosquitos fechei a viseira já tipo caramba velho o ruim do interior é pegar essas estradazinhas aqui nossa ainda mais com essa moto aqui ainda mais passar aqui ó no treino tem sinalização não tem nada filho ai ta porra vai devagar tio senão vai estourar tudo ah eu vou devagar e ontem levei ela na revisão né dos dez mil quilômetros trocou o que tinha que trocar ai sim bota filé filho só que eu perdi a garantia velho porque eu deixei só o cano eu to pensando em pegar mais red ai mano vê se eu vou conseguir pegar ela a 750 uhum top nada mais do que essa aqui filho é só não sei se ganha na arrancada sei qual mas se eu remapear aqui vamo ver né não vai dar não não vai dar não olha lá eita porra ta batendo quanto agora ta batendo 120 por causa de tu mas ta 110 aqui que eu to carregando mas sozinho fi ai 140 150 quando remapear vai pra nossa senhora 180 fi olha lá eita porra eita porra eita porra o viado tô aqui atrás ta com medo claro mano se eu não sei o que tá em cima de quanto ali vei 110 e por ai vei ta em 120 a fi caralho ai galera esse grau merece um like hein e ainda vai com o garu ta em doido se você me derrubar olha o corredor corredor jaqueta novinha mano se eu derrubar vai rasgar tudo e ai ta com frio não essa jaqueta aqui é top mano tampa tudo jaqueta top mano essa jaqueta aqui é daora comprei numa loja aqui na cidade mano comprei eu to aqui na cidade também comprei também na tua ainda não chegou não não foi dessa não entendi o que você falou lá na tua loja ainda não chegou não né não lá não vixe que lá demora pra chegar dessa aqui vou abrir a viseira aqui vei um pouquinho já fechada aqui abriu assim sai mal fechou não ta aberto pra mim olha lá eu vou entrar aqui sobrar o cachorro caralho vei vou abrir a viseira ta calor demais a porra e ai ta piscando ou ta gravando abriu ta piscando ou ta gravando vamo lá só o vral diminuir aqui que as vezes tem radarzinho né senão o luazinho vai pagar uma multinha é pagar não jad quem vai pagar a multinha a gente vai lá na loja lá que tu vai pegar a roupa não tem que pagar uma dívida ali também viado to devendo ali aquela lojinha ali chega lá é dá aquele corte assim maroto no vídeo né não pode gravar pois é né mano ali é a loja de griff nem da pra gravar lá não tá não comprei umas roupas pro meu pai nessa loja aí queria um casamento lá tive que comprar umas fradas pra ele só que eu parcelei né mano em 3 vezes ultima parcelou pra pagar agora ah entendi pra vim pra ca assim ta tocando vamo lá vamo lá deixa eu ver se tem algum lugar aqui pra estacionar vou imbicar ali ó vou imbicar ali é delta atravessa aqui tá aquele cortezinho galera já voltamos vou descer lá com o Luan acho que eu vou olhar uma roupa pra mim também galera já voltei é nóis pronto galera viemos aqui o Luan já pagou comprei uma roupa vou pegar tudo aqui na mochila tá tudo certo ai Luan ai paguei ele cara tudo certo mano vamo lá graças a deus caraca mano nunca mais passei as coisas nessa loja não mano mó BO uma BO manhã toma cuidado ai BO nessa loja ai eita e ai ta afim de pôr uma balada? oh vamo simbora né ta anoitecendo já já bora fica lá no gps e vamo Favral ai vou deixar tu gravar um vídeo com minha moto já é demorou já é? já é até eu pegar minha moto né é a tua tu vai comprar já né tu fez o pedido? é eu fiz o pedido né só falta um money pra dar entrada no bagulho pronto eu vou a gente vai com o lado buscar ela eu vou contigo tranquilos beleza então tranquilo só avral o cachorro carai só corte no bagulho mano simbora tem uma balada de perto viadinha deixa eu marcar aqui dá uma olhada aqui no celular só avral esse cachorro deixa eu puxar o celular aqui também não era pra ele passar em localização aproveitar que seu máfro tá fechado cê é louco cê é louco cuzão vambora viado tô vendo aqui tô vendo aqui no celular aqui mano calma aí tapa aquele cabarete cê é louco vai menininho hein vamo que vamo vamo que vamo só deixa eu vai logo viado tá aparecendo no meu celular não calma aí deixa eu deixa eu atualizar aqui pra ver tá aí agora foi carai tá maluco ou tá viado não tava atualizando aqui viado tava aparecendo nos cabarets não tu marcou errado viado vamo tá ali porque é que o autor é papai vai ter não quero vamo 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 avata amarelo Eita Se tomar uma multa aí não vou pagar não Tá amarelo fi Ah mano, se esse não é uma porra Não vai esperar não É, vai semáfora Fogo A moto tá chave demais Aí galera, esse vídeo não vai ter salve Mas comenta aí embaixo Pro próximo tempo Tá mandando salve aí pra você Salve Raulis Eita, só que abriu Eu tô lá uma multa agora Parando no meio do caminho ali Aí Complication Aí abriu Tá pertinho aqui já Vamo lá pro grau As mina vão vai em cima Chegar com essa moto aqui Vou chegar assim Pânico As minas brata As mina brata em cima Brata, brata Vai, 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 vai Essa moto é foda Essa moto é foda Bora, bora, bora Vamo lá Eita porra Quero ver que eu não for pilotar ela E dar grau com você Você vai ver o cagaço Não véi Você vai dar grau não na minha moto não É, viado Você vai ver A carga se sentiu cagaço aqui Você vai dar grau não na minha moto Come on in Have fun Oxi Quero sentir cagação, viado Isso é louco Puxa assim Ela chega no coma Pera aí Mas deixa eu cantar Segurança fica puto, moleque Vamo entrar lá, viado Vamo que embora Fala aí, tiozão E aí, tiozão Desce aí, ô, viado. Bora. Essa porra, viado, mano. Vou entrar aqui. Caralho, tio. Tá vazio hoje, cara. É, tá vazio? Deixa eu tirar um maneiro aqui. Vai ali pra tu ver. Olha lá, a mina dançando ali. Deixa eu tirar um maneiro aqui no caixa aqui. Vou tirar um maneiro aqui. Vou tomar um aqui, filho, já. Ah, não, posso não. Tô pilotando. Vou jogar dinheiro ali pras vadias. Eu vou tirar um dinheirinho aqui. Olha lá. Oi, meu amorzinho. Eu voltei. Cadê o mano, velho? Aí, Luan. E aí, mano? Tá bêbado ainda, velho? Caralho, filhado. Deixa eu ficar lá na tua casa hoje. Deixa, vamos, vamos. Nossa senhora. Ô, mano, vai devagar com essa... Vai devagar. Calma aí, deixa eu subir, deixa eu subir. Vai, eu sobei. Caralho. Vai, mano. Caralho. Aí, foi. Vambora. Vambora. Caralho, velho. Vai devagar, mano. Eu tô devagar. Tá, porra. É de madrugada mesmo. Não dá nada, não. A gente vai passar em sinal vermelho. Aqui é perigoso, velho. Tá calipando essa moto aí. Quero deitar, velho. Comer umas cocotinhas lá, mano. Meu Deus do céu. Caralho, filhado. Caralho, filhado. Caralho, filhado. Nem te conta, velho. Se eu não tivesse pilotando, você ia ver o que era bom. Só vrar o cachorro, velho, cara. Não, viado. Não é grau não, viado. Tá tudo girando. Oxi. Não passou nada ainda, não. Segura direitinho, hein. Me abraça. Bora, tio. Vai. Ah, se abraçar, velho. Abraçar, viado. Mas vai sim, bora. Vambora. Vambora, cachorro. Caralho, de madrugada mesmo, tio. Salve aí pro Moto Garage, velho. Converteu essa moto aí. Moleque é pica, mano. Os mods deles é show, mano. Show de bola. Moleque, tira onda fazendo mod. O link do canal dele vai estar aí na descrição. E o link da moto, velho. Que o cara merece aí. Muita gente, ele parou de liberar mod. Porque a gente não coloca crédito. E vamos fortalecer aí, né, galera. Se tá usando o mod do cara. Tem que dar uma moralzinha, pelo menos. Dar um trabalho do caramba. Pra ele tá... Convertendo. Muitas das vezes ele modela a peça. Então... Vamos ajudar aí, mano. É nóis. Caralho, mano. Caralho, é, mano. Tem que fortalecer o cara lá, mano. É isso aí. Vai dizer que você tá aí nesse apartamento chique ali, velho. Claro. Nossa senhora. Vai achando. Que é só Playboy que vive o Copacabana. E eu nem com dinheiro pra comprar minha moto. E o cara num apartamentão, motona. É louco. Deixar a moto aqui. Não filmei que eu tive que arrastar esse bêbado aqui pra cima. Já tá um pouco melhor. Fala aí, velho. Mais ou menos. Tô bem, tô bem. Preciso deitar só, velho. Essa aqui é a minha casa, galerinha. Olha a casa do cara, mano. Nossa senhora. Deixa eu mostrar aqui esse... Isso aqui, galera, é onde eu edito os vídeos. Meu escritóriozinho aqui. Tem um mapa aí. Que eu guardo algumas coisas aí, galera. Deixa eu mostrar aqui. Aqui é a minha... Minha cozinha. Aqui podemos ver a sala. Vamos lá em cima. Já foi lá em cima, né? Tem mó hidromassagem lá em cima, velho. Aqui é meu quarto, galera. Vai dormir lá na sala, viado. Só tem um quarto. Ah, não dá nada não, velho. Só preciso de um lugarzinho pra deitar só. Mas se liga nesse banheiro. Aí. Nossa. Tem hora aqui, ó. Dá pra tomar um banho de boa aqui. Banheirinha. E é nóis. Vamos finalizando o vídeo por aqui, galerinha. Se inscreve no canal. Dá like no vídeo. Compartilha com os amigos. Se inscreve no canal do Luan, que vai estar na descrição. Manda salve aí, Luan. É nóis. Salve, salve, rapaziada. É nóis. É nóis. Vamos fortalecer aí essa série. E é nóis. Valeu. Fui. Braulis. A vitória vai chegar. Tão solta essa... Tão solta essa... Tão solta essa... Tão solta essa...